Olá pessoal, estou dando bem vídeo com vocês e hoje vamos jogar Zumbi de Tsunami Olá pessoal, tudo bem com vocês? Zumbi de Tsunami mais uma vez no canal Foi pedido por uma inscrita Sofia, um beijo para você minha linda, obrigada pelo carinho com a Juli e Cristine Estamos aqui, atendendo o seu pedido, tá bom? Já gravamos alguns vídeos do Zumbi de Tsunami bem lá atrás para o canal Agora fazemos novamente, né filha? Faça como a Sofia, segue a gente lá no Instagram do Cristine Dan Ah, bomba, bomba Ah não, eles tiram com o moeda Ahn, ele tiram com o moeda Ahn, que sinistro Ahn, não dá Ahn, desculpa, dá Ahn, bomba, bomba vai deixando aí o seu like e você que não é inscrito se inscreva no canal aí cadê todo mundo caiu aí ele voltou a ser pequeno Ah, tá tudo só um, que era só uma... pra ensinar, gente. Ah, tá. Entendi. Ah, saiu esse carrão aqui. Esse carrão não tava antes, gente. Não tava. É bomba, né? Ah, o carro! Ah, ele tava! Sabe aqui? Ai, que barato! Eu gosto de encher. Vai comer todo mundo que comprou pela frente. Cuidado! Que legal! Não! Isso aí não dá pra... Não, só tem muitos zumbis. Tem muitos zumbis aí dá. Boa! Nossa! Eita! Cuidado! Tem um monte de zumbis que soltam na cidade. Tá contaminando todo mundo. Olha que bonito imagino. Ai, olha. Ai, socorro! Ficou dois! Nossa, ficou dois, filha! Ficou quatro! Agora só vejo aí. Que isso! Uma poção, uma poção aí. Sua vez. Minha vez? Sim. Ai, meu Deus! Aperta ali, ó. E isso aqui? Isso aqui é Cébrus. Cérebrus? É. Quando você pegou um monte de zumbis. Ah, vamos lá. Vamos ver até onde eu cheio. Não! Não, ainda não. Não pode. Só se tiver quatro zumbis aí dá. Pega essas pessoinhas. Ai, eu posso ter direto. Não é pra pular, mamãe. Quando tiver gente no carro não é pra pular? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quando tiver uma pessoa não é pular? Você falou que não era pular? Era pular. Mas quando você... Quando tem uma pessoa aqui, ó. Ah, tá. Eu pensei, entendi. Não é pular. Entendi. Dois zumbis com óleos móveis. Mais um zumbi com óleos móveis. Consenso. Pega! Quando tiver alguém voando, tem que pegar. Pega isso aqui. Ai, ah! Pega! Pega a mão. Pega! 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 É fofa! Ai, não! Pega! 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 o que você está fazendo? ae ooooh o o bán chín não dá não dá é ooooh ooooh o o Não, não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Era pra eu pegar a lixeira. Era? Era. Ah, peraí. Tô com um pacifinho. É que tá doce! Ah! 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 Falta um. Ah! Deixa eu ver quantos eu peguei. Dez! Dez! Ai, só sobrou uma diversidade. É divertido esse game. Eu tinha esquecido dele, como ele é divertido. Quanto mais você, quanto mais você perde, também fica mais rápido. É que às vezes, se você pula fora de tempo, aí ele perde. Não tem jeito. vai correr. Vai! Caiu! Nessas puladas aí, sempre, sempre caem alguns, né? Aí, pega a lixeira. tem um oito. Tem um oito. É, ainda com previsão. Eita! tem um oito. Tem um oito. Olha a onda aqui. Olha a onda aqui. Olha a onda aqui. Que uma boba, gente. Olha a gente. Ai, isso aí é tudo. Isso aí, tá bom. É, mas já tinha. Olha o vídeo. Tchau. Gostei! Gostei! Não! Não! Opa! Opa! agora ta cano agora ta pra currar não, ta tem cheiro ta picando algum pouquinho tem um papi feio peguei esse pé ai isso ai que eu vou perder na galoparola ai tão bom divertido né vamos mais uma vez mas é minha vez não vai deixar eu não é porque eu não vai deixar eu é minha vez mas eu quero também jogar se você não tentar é minha vez não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, esquece, deleta aquela parte ali, tá gente ó, peguei, pula, mais um, você via, mas só pulou, não chegou nenhum, já pulou, caiu ó, peguei, o que tá no paraquedas, bomba, bomba, olha, leva no cheiro, leva no cheiro, cuidado, ó, o gatinho tá no nele, chega na parte da praia, é praia, é praia, me deu mal, me dei maaaau nossa, 7 7 só? nossa vai 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 lá vai lá chegou até na parte da onda olha o zumbi ali olha o zumbi ali olha o zumbi ali é, os zumbis atiram essa boca a boca não, mas a boca de jacaré, quando eles abrem, né? é do seu ar, não peguei cheiro não pega você não eita pula nada parece, as canas parece uma roda de casa vai nossa, que isso sobrou 3 Piscado! Ah, eu não peguei nenhum, não foi? Eu não peguei nenhum peito Cuidado Guarda! Cuidado Nossa filha Foi bom, valeu né? Foi divertido Gostei Dá pra você ir mais uma vez pra você fechar esse quadrinho aqui Vamos! Só pra poder fechar esse quadrinho Vai ser mais quadros, sabia? Sim, mas só pra gente completar esse primeiro aí Ai Ei Minha, minha, minha Pua É uma forma finita Eu não tinha observado isso Não tinha observado isso Opa, bate aqui Nossa, ninguém é gêmea Quem foi? É, ó, você percebe que vai ficando mais rápido Vai acelerando O que agora? Esse aqui é o voador deixou voltar de volta Ah O deixou de volta Eita Voltou Eita 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 Vai ficar sem nenhum desse jeito Uh, uh Uh, uh Ah Ah Só tem dois Ah 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 Muito bom Muito bom Vamos ver Vou pegar Uma gota E Pronto Terminamos Completamos Aí vai ficar pro próximo vídeo Né? Sim Aqui é Pra gente mostrar mais um pouquinho pro pessoal Né? Sim Foi legal, né galerinha? Deixa seu gostei aí pra gente nesse vídeo, tá bom? Então gente, foi esse vídeo, espetam gostar do vídeo, tchau, tchau, até o próximo vídeo